Fala, galera! Beleza? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso precioso Deus proteja cada um de vocês. E vamos para mais um vídeo de extrema importância. Prestem muita atenção que hoje tem pagamento para você, beneficiário do Bolsa Família. Isso mesmo! Você do auxílio emergencial que não faz parte do Bolsa Família, hoje não tem pagamento. Começa ali amanhã novamente a retomada dos pagamentos. Beleza? Mas eu trago uma notícia aqui muito importante. O senador, o criador ali do auxílio emergencial, ele protocolou ali um projeto de lei onde pede uma nova prorrogação do auxílio emergencial até março de 2021. E neste vídeo estarei explicando tudo bem detalhadamente sobre esse projeto de lei. Qual o valor? Quem teria direito? Até quando? Quem é esse senador? Qual a opinião do governo? Então fica colado neste vídeo para que vocês compreendam isso e muito mais. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não perde tempo não. Já se inscreve no canal, ativa logo esse sininho de notificações, porque quando você ativa, assim que eu lanço um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Compartilha também esse vídeo com o máximo de pessoas para que as pessoas saibam ali a real situação. Também deixa o like para fortalecer o canal. E se você quiser nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí na tela. Vamos para o vídeo, valeu! Sim, pessoal, vamos aqui direto ao vídeo. Eu peço encarecidamente, assistam o vídeo até o final para que vocês possam compreender da melhor maneira possível. Como vocês sabem, eu sempre explico tudo bem detalhadamente. E vamos para o vídeo que é o que interessa. Vamos deixar de enrolação. Vamos lá. No dia de hoje, tem pagamento para você, beneficiário do Bolsa Família. A princípio, ali a sua nona e última parcela do auxílio emergencial. Tem pessoas que recebem 300, tem pessoas que irá receber 600 reais as mães-chefe de família, como também tem pessoas do Bolsa Família que estão recebendo um valor a mais. Algumas delas ali, um auxílio emergencial da municipal, outras ali, um décimo terceiro ali do Bolsa Família municipal ou estadual. Lembrando, esse décimo terceiro não é para todo o Brasil não, tá? É só para alguns estados e também algumas cidades. Tranquilo? E também tem outras pessoas que estão recebendo um valor a mais aí. Várias pessoas entraram em contato comigo avisando o seguinte. Doutor Jefferson, era para eu receber 600. Acabei recebendo 1.200. Era para eu receber 300, recebi 600. Por que isso? E eu fiz a seguinte pergunta para essa pessoa. Você entrou com alguma contestação? Você entrou na justiça para reaver um valor ali cancelado ou bloqueado? E essas pessoas disseram sim. Eu entrei, mas não tive notícia se tinha sido aprovada. Eu fiz pronta, a notícia está aí agora. Você foi aprovada ali nessa contestação que você fez. E lembrando, pessoal, no dia 20 de dezembro, inicia-se ali o período para que você, beneficiário do Bolsa Família, possa também realizar uma nova contestação. Caso você teve ali uma parcela bloqueada, cancelada, ou era para receber 600 e está recebendo 300. Então, fiquem aí ligados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link ali do Dataprev, beleza? Agora, vamos para o pagamento aqui. Prestem atenção aqui no calendário. Hoje, hoje é dia 15 de dezembro. Quem são as pessoas que recebem o dia de hoje? As pessoas com o final do NIS número 4, tá? Recebe hoje, dia 15 de dezembro. E os demais vai ali até o dia 23 de dezembro, final do NIS número 0, beleza? Entendido até aí? Reforçando aqui, pessoal. O governo federal não vai pagar o 13º abono natalino para ninguém. Tranquilo? Agora, vamos ali falar da suposta nova prorrogação do auxílio emergencial. Isso mesmo. A cada dia ali, essa nova prorrogação vem ganhando força. Jefferson, como vem ganhando força? O povo pressionando, isso mesmo. E a maioria ali dos parlamentares, senadores e deputados federais. Então, veja só. O senador Alessandro Vieira, ele é o criador do auxílio emergencial. Isso mesmo, do benefício do auxílio emergencial. E ele ali, apresentou um projeto de lei, onde visa o quê? Prorrogar o auxílio emergencial até o março de 2021. Ah, Jefferson, e qual seria esse valor? Seria o valor de 300 reais. É, e você, mãe, chefe de família, claro, iria estar recebendo 600 reais. Ia continuar o valor do auxílio emergencial extensão. Então, o senador já apresentou este projeto de lei, já está lá no Senado. O que ele está fazendo agora, no presente momento? Ele está buscando forças e apoio de outros senadores para quê? Para que essa medida, esse projeto de lei, venha ser votado ainda neste ano. Isso mesmo. Agora, pessoal, além da medida provisória de número mil estar correndo lá na Câmara dos Deputados, além de outros projetos de lei estarem lá na Câmara dos Deputados, existe este novo projeto de lei que está lá no Senado Federal. Então, é de extrema importância isso. É uma notícia muito boa, muito boa sim. Apesar de que tem muitas pessoas que não acreditam nessa nova prorrogação, que dizem o seguinte, ah, está alimentando falsas esperanças. Não, não é alimentando falsas esperanças, não. É um senador, é uma pessoa ali brigando em prol dos direitos do povo brasileiro. Isso mesmo, como nós aqui youtubers sempre fazemos. Nós sempre estamos brigando pelo seu direito. Tem vários canais seríssimos aí brigando pelo seu direito. O INSS passo a passo, Instituto Monatari, tem o Tenho Direito, o advogado e professor Roberto Conceição, tem o Luciano do Fique Sabendo. Todos esses youtubers ali brigando viemente ali para que você tenha o seu direito. Simples assim, pessoal. Simples assim. E nós aqui do canal do Jefinho sempre estamos na luta. Então veja só o que o senador Alessandro Vieira falou. Presta atenção aí na tela. A aprovação do auxílio emergencial foi um passo concreto e essencial para darmos uma primeira resposta à crise que a pandemia acarreta. Mas, para combatermos os prejuízos econômicos que se estendem, faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio emergencial. O fato é que, por conta da inércia do governo federal, simplesmente não teremos um programa nacional de vacinação em execução antes de março. É preciso fazer essa ponte para manter um mínimo de estabilidade social até lá. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Olha, o governo federal não está nem aí para um programa de vacinação. Então, enquanto eles não estão nem aí, eles têm que dar ali assistência para o povo brasileiro se manter, no mínimo, em casa. Aquelas pessoas que não precisam ali trabalhar, entendeu? E outra coisa, já que a pandemia ainda perdura no nosso Brasil, é, pessoal, ele concorda que o auxílio emergencial tem que ser pago até os primeiros meses do ano de 2021. E você concorda? Claro que concorda, eu tenho certeza, eu concordo, todo mundo concorda. Enquanto o governo não criar ali um projeto de vacinação, tampouco ali também criar um projeto que dê assistência aos invisíveis e ao pessoal do Bolsa Família, ele tem que prorrogar sim. Agora, veja só o que o líder do governo, Ricardo Barros, ele afirmou. Veja só, Bolsonaro tem um mantra que diz que não tem aumento de carga tributária, não tem prorrogação do auxílio emergencial e não tem fura-teto. Não vejo pressão sobre a prorrogação do auxílio. Muitos retomaram as atividades que estão quase sendo normalizadas em cidades do interior. Isso permite que as pessoas voltem a ter sua renda. Temos ainda algumas medidas restritivas de combate à pandemia, mas não uma paralisação que justifique a necessidade do auxílio emergencial. Eu volto a dizer aqui, esses caras vivem em outro planeta, só pode, só pode viver em outro planeta. Aqui eu moro no interior de Pernambuco, com muito orgulho eu moro aqui no interior de Pernambuco. Então veja só, aqui os hospitais estão lotados. O Paulo Guedes disse que só iria prorrogar se houvesse uma segunda onda, nós já estamos vivendo na segunda onda. Não tenho o que questionar mais não, mais não. É simples, peguem vocês, líderes do governo federal aí, Paulo Guedes, o ministro Onyx Lorizoni, o presidente, esse líder do governo aqui, Ricardo Barros, façam o seguinte, dê uma voltinha ali nos hospitais do SUS, para vocês verem, e até também nos hospitais particulares, para vocês verem se de fato está acontecendo a segunda onda. Ou então vá ali no supermercado, fazer uma feira, que eu acredito que vocês também não fazem isso, vá até ali fazer uma feira no supermercado com 300 reais, para ver o que vocês vão sair do supermercado com 300 reais. Eu duvido que vocês façam isso. Façam isso para vocês verem ali, sentir na pele, o que o povo brasileiro está passando. Beleza? Então, pessoal, isso é o que eu tenho para passar para todos vocês. O senador Alessandro Vieira está sim com o projeto de lei, está buscando agora forças para que o projeto de lei seja votado ainda este ano. E prestem muita atenção agora no que eu vou dizer. Jefferson, já é certa essa prorrogação? Não, pessoal. Infelizmente, não é certo. Vejam só, existe vários projetos lá na Câmara dos Deputados, existe. E agora existe esse projeto lá no Senado Federal. E, Jefferson, como é que faz para esse projeto ser aprovado? É bem simples. Vou explicar aqui para vocês. Quer dizer, não é tão simples. Vamos lá. Os senadores vão colocar em votação. Esse projeto de lei é aprovado lá no Senado. Vai para a Câmara dos Deputados para ser votado também. Após isso, vai para o presidente sancionar. Se o presidente sancionar, beleza, já fica valendo. Se o presidente não sancionar, volta para o Senado tomar a lei, a decisão final. Entendido? Como eu sempre explico para vocês, é muito difícil. Isso mesmo, é muito difícil. Mas vale ainda pressionar o governo, porque se o presidente quiser, ele pode prorrogar ali o estado de calamidade e também o auxílio emergencial por meio de medida provisória. Tranquilo? Entendido? Se gostaram do vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, o máximo que vocês conseguirem. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. E ativa o sininho de notificação. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!